Eles que batalham por você, que mora na periferia, enfrenta injustiça e você que pede a nossa ajuda e eles vão lá batalhar por você. É o SP nos bairros de hoje que foi conferir uma cratera que há um ano está levando perigo para quem passa pela Avenida Marechal Tito, na Zona Leste. Uma chapa de ferro foi colocada provisoriamente, mas mesmo assim os motoristas mudam de faixa para desviarem desse buraco e acabam levando insegurança para todo mundo, quem passa de carro e quem passa a pé. Vamos lá. A faixa exclusiva de ônibus da Avenida Marechal Tito, na Zona Leste de São Paulo, está perigosa. Há um ano, os motoristas precisam mudar de faixa por causa dessa cratera. E ela é tão funda que cabe uma vassoura lá dentro. Tem mais de um ano que esse buraco está aberto. Tudo começou, na verdade, quando o nosso auditor veio aqui, o auditor do posto, e notou que na nossa caixa separadora estava vindo esgoto dali. Aí ele pediu para um rapaz da nossa manutenção vir. Quando o rapaz da manutenção veio, ele falou assim, não, o problema não é com a gente, o problema é com a Sabesp. Aí abriram o chamado com a Sabesp. A Sabesp veio para resolver o problema, abriram o buraco, começaram a resolver a questão, mas ficou em aberto, não terminaram até hoje. A gerência da gente, a diretoria, já entrou em contato com a prefeitura. A prefeitura passa o problema para a Sabesp, a Sabesp joga para a prefeitura e ninguém resolve. Batidas aconteceram, mas fica na mão, né? Você já viu algum acidente? Já sim, no caso você pode ver o poste, amassado, foi um acidente. O acidente tinha um carro de luxo aí, bateu por causa do buraco. Atrapalha pra caramba, até no itinerário do ônibus. Você tem que jogar para a outra faixa? Isso. Aí acaba atrapalhando os motoristas que vêm e o próprio motorista que às vezes está na frente da gente mesmo. Para a gente é ruim, né? Porque assim, a gente paga tanto o imposto, tantas coisas, né? E assim, o mínimo que a gente devia ter era pelo menos um asfalto decente, né? E isso não corre, né? A gente sabe da cratera aberta, é um problema realmente que tem afetado a vida das pessoas, só que nós temos que respeitar todos os trâmites legais dentro do Tribunal de Contas, dentro de toda uma controladoria do município. Segunda-feira a gente já entra com a equipe. Em torno de 20 dias este problema está solucionado. É, gente, então daqui 20 dias a gente vai voltar para saber se a promessa do subprefeito foi de fato cumprida. Porque, olha, a gente não deixa passar assim não. O SP nos bairros é uma parceria, você sabe, entre o SP no ar e o núcleo de reportagem investigativa da Record TV. É o nosso núcleo de reportagem investigativa em prol, trabalhando pela comunidade. Se você tem um problema na sua região, manda para a gente que a gente compra a sua briga.